Minha gente, o seguinte é esse, estamos numa vibe, numa fase de reforma, não é reforma não, mas estruturação, né, desse ambiente aqui, do qual eu vos falo, que se chama meu quarto, e essa cadeira na qual eu estou sentado, não tem mais condição de sobreviver, é pequenininha, e não coisa minhas costas todas, e um dia, ela faz ó, nheco, nheco. É, eu tava numa live um dia desse, foi na live de onde? No canal de Ian, aí o povo tudo conversando, aí eu encostei assim, cadê que eu voltava? Voltava não, fiquei, meu Deus, desesperado, apaguei, fechei meu microfone e minha câmera, e fiquei uns dois minutos assim ó, ai, sofrendo, pra voltar pro meu canto, porque minhas costas, enfim, doendo né, aí o que aconteceu? Tava muito tempo querendo comprar uma cadeira, comprei, tô esperando chegar, se tudo der certo, vai chegar hoje, então, nesse momento, tô ansioso por esse acontecimento em minha vida. Inclusive, nesse momento, são, não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui, 9 horas e 37 minutos da manhã, hoje é quarta-feira, é? Segunda, terceira, é, acho que hoje é quarta-feira, daqui a pouco, 9h45 vai ter sprint de leitura com quem? Com o John, do canal Sinceroteca, se você não conhece, conheça o canal, deixa eu dar um zoom aqui, vem cá, eu não sei dar zoom não, será que não dá zoom essa câmera? Sobrei. Mas é isso, tá tendo uma corda leitor, ele tá fazendo lives sempre, às segundas e quartas-feiras, às 9h30 da manhã, então, se você ainda não conhece, como é que mexe nessa luz? Se você ainda não conhece, vai lá conhecer, ícone né, lenda do Booktube. Aí, deixa eu vir aqui, pra essa cadeira que eu tava fazendo na live ontem, vou até acender a luz do jeito que eu tava fazendo, porque ontem teve live da MLV lá no canal de Vitor, lá no Geek Freak, minha gente, ninguém tá preparado pra aquela live não, foi um grande muido, muidão. Aí eu tava lendo, como eu tô lendo desde dezembro, Uma Vida Pequena, que é esta maravilha aqui, eu tô mais ou menos em 60%, eu acho que é tipo isso. Na live de Ian, eu comentei que eu tinha lido uma das cenas mais fortes que eu já tinha lido assim na minha vida, que eu não esperava de jeito nenhum, envolvendo pessoas que eu não tinha lido ainda. Dessa maneira como foi abordado aqui nesse livro. E a gente teve uma grande discussão sobre saúde mental, sobre gatilhos, sobre violência, sobre necessidade de se abordar determinados temas em livros, e a maneira como esses temas são abordados, né, os avisos pro leitor e tudo mais, os cuidados que se tem que ter. E enfim, toda essa abordagem, essa questão sensível e delicada da literatura. O que acontece, já dizendo o que é que eu tô achando, até porque o povo falou ontem na live em vlog de leitura de Uma Vida Pequena, não vou fazer um vlog de leitura, mas assim, o que é que tá acontecendo? A gente vai acompanhar a história desses quatro amigos, basicamente. É uma grande história sobre amizade, sobre relacionamento entre eles e sobre as dificuldades de cada um. Cada um com sua personalidade, cada um do seu jeito, cada um com seus problemas, cada um com sua vida, mas que um acaba influenciando muito o outro. E a gente vai ver muito a dependência que as pessoas, em que as pessoas se colocam com relação a outras pessoas, como os traumas do passado de uma pessoa fazem com que ela se feche muito no presente e não consiga abordar isso com outras pessoas, e como esses traumas do passado geram gatilhos naquela pessoa no presente, e como isso vai moldar o comportamento dessa pessoa na vida atual, né, em todas as esferas da vida dessa pessoa. Eu tô falando de um jeito bem genérico, bem simples, pra não dar nenhum tipo de spoiler aqui nesse vídeo. Mas, como eu tinha dito pra alguém esses dias, não lembro quem foi, esse livro aqui tem muitos, muitos gatilhos. Ju, do canal Juin Books, falou que, tipo, assim, não precisava saber dessa história, se pudesse ter tido a oportunidade de, sei lá, esquecer o que tinha lido, ou de, tipo, não conhecer isso, não é um livro que se recomenda por aí a torto e direito, porque é um livro que é realmente muito pesado em muitos momentos. Ele tem gatilhos pra automutilação, suicídio, depressão, violência sexual, estupro, abuso de determinadas maneiras, abuso psicológico, abuso físico, muitas questões existenciais com relação a emprego, trabalho, estudo, seguir sua vida, enfim. É um livro tenso, mas que eu tô achando muito bom. Então, eu já vi alguns comentários, inclusive, Lucas, fala Lucas, Lucas Barros, não fala Lucas, falou num vídeo reagindo a comentários negativos, reazinhas negativas de seus livros favoritos, uma coisa assim. Tem um comentário falando que esse livro é, tipo, um conjunto de retalhos, não sei o que, feito só pra chocar, é um monte de coisa só jogada no livro, não sei o que, que não faz sentido. Mas eu acho completamente diferente. Tudo aqui é muito bem construído e as coisas vão acontecendo de maneira gradativa. Quando você vê, você tá imerso na história, você tá, não sei, os personagens estão fazendo parte da sua vida, você quer saber deles, você se importa com eles, você fica triste, você acompanha mesmo, porque a gente começa o livro com os personagens, eles têm o quê? 16, 17, 18 anos? Não, na verdade, eles não têm essa idade. Fala-se sobre eles com essa idade. Aí eles têm mais ou menos uns 20 e poucos anos. 27, 28 anos, eu acho. E a gente vai acompanhar eles até mais velhinhos. No momento que eu tô no livro, eles têm seus 49 anos, mais ou menos. Perto dos 50 anos, cada um deles. E é muito interessante e muito profundo a gente acompanhar o que acontece com eles. Sabe? Acompanhar essas histórias. Então, é um livro que você acaba se apegando, querendo ou não. E as coisas são construídas, como eu tava dizendo, né? De uma maneira muito boa e de maneira muito devagar, né? Nada é jogado na sua cara pra chocar, de fato. Tem toda uma construção da história, toda uma construção das coisas que acontecem e de tudo, todos os sofrimentos pelos quais os personagens sofrem. Que é a maior parte do livro. Então é isso, é uma leitura que tá sendo ótima, eu tô adorando. A gente tá lendo em Buddy Read, como é? Miriam, Maria, Xicara Quente, Desça, Luca dos Livros, Márcio, Neto, do Canal Mil Páginas. Aí Lucas tá no grupo também pra ver o Moí, pra ver a gente discutindo. Denise, um monte de gente. Eu queria terminar ele até dia 23. Até o final da maratona literária de verão. Não sei se eu vou conseguir. Porque ainda faltam umas... Ainda faltam uns 310 páginas. E ainda tem um monte de livro pra começar a ler, né? Só que hoje ainda é dia 13. Hoje é dia 13 ou dia 12? Eu acho que é dia 13. E a próxima leitura que eu vou fazer é só dia 15. Que eu vou começar o ceifador. Inclusive leitura coletiva. Fiquem atentos. Pronto. Agora dois dias pra ler isso tudinho. Eu vou ter que me dedicar. E não tem como, né? Porque a vida acontece. Ei, mas é isso. Por enquanto. Como eu tava dizendo, eu comprei uma cadeira. Aí tô esperando essa cadeira chegar. Segundo a informação do site, chega hoje. Porque eu comprei numa loja aqui de Natal. Talvez apareça nesse mesmo vlog. Então vem aí. Eu esqueci de dizer. Mas eu tô lendo também. Porém bruxa. Comecei ontem à noite. Dormi que só nos sprints. Então não entendi muito bem. Assim 100% a história. Aí comecei ontem à noite. E continuei agora de manhã. E aí tem essa história, né? Dessa bruxa. Que ela vive em São Paulo. E ajuda a polícia a resolver casos que tem vieses misteriosos. É vieses o nome? De vieses no plural? Eu acho que é. Misteriosos. E tipo, envolvidos com forças e tal. Ocutismos. E tem umas vibes. Tá entendendo? Muitas vibes. Eu tô meio perdido na história ainda. Mas é uma coisa meio vibe policial ainda. Pra quem não conhece. Eu pensei que ia ser uma coisa, inclusive, mais jovem e adulta. Eu não sabia sobre o que era muito. Apesar de ter ouvido muitas pessoas falarem ultimamente. Uma coisa mais jovem e adulta. Mas nem é. É uma coisa mais adulta mesmo. E eu tô gostando muito da história. O ritmo é muito legal. Os personagens é muito legais. Os crimes, os mistérios ali é muito legais também. Vamos ver no que é que vai dar. Minha reta eu tô morto. Lá vem eu subindo a escada acima. É a cadeira que chegou. Eu tenho que soltar aqui as coisas, né? Olha aqui. Já tá aqui no chão. Organizar. Organizar nada, né? Não tem o que organizar. Só pegar uma tesoura pra cortar a caixa. E começar a montar. Hum, será que vem aí? Provavelmente sim. Estou ansioso por este momento. Minha gente, olha que massa. Veio uma... Pode ser que tenha um vento. De vez em quando não é fazer uma soada no microfone porque o vento do outro tá ligado. Porque tá muito calor. Dá pra ver que eu tô suando muito. Mais ou menos. Veio um cartão. Que é tipo uma cartinha explicando o conceito da cadeira. Porque ela faz parte dessa série Elements. Na verdade, acho que a marca é Elements, né? Porque tem em todo canto Elements. Daí, essa é a Aqua. Tem a Pai, a Arn, a Terra. Tipo, vários tipos. E diz aqui. De onde nascem as mais profundas e cristalinas torrentes, nascentes, vertentes e mananciais de águas. Onde dá-se a vida de mares, lagos, cachoeiros e rios pelos perpétuos caminhos da pedra iniciática Narayana. Onde nenhum mortal conseguiu adentrar sem antes passar por sua total purificação. Essa aqui é a mais poderosa passagem para o universo de Arcanon. Aí fala do mestre elemental, não sei o que. Poder de água, manifestação dos elementos. Em nome dos poderes de Gargan, eu, Arjen, lhe proclamo iniciado no clã Aqua. Diga aí, é um grande jogo. Vende RPG. Aí vem também, dentro dessa caixona grande, com esse saquinho. Mimos. Mimos da cadeira, né? Eu já tô achando tudo de bom. Um monte de palha. Minha gente, eu não tenho como jogar isso no lixo. Cadê meu lixo? Eu tô passando, chocando. É a primeira vez que eu vejo. Peraí, eu vou jogar... Uma arma de mata. Tu acha? Vou jogar tudo no lixo. Deixar isso aqui de lado. Olha que massa. Tá focando, birires. É uma pedra de alguma coisa que provavelmente não vai focar porque eu tô perto. O que é isso? O que é isso? Não sei o que é o nome disso. Este artefato poderá ser a chave para que alcance a maestria de Gargan no mundo de Arcanon. É isso. Gargan, se eu... Foi quem assinou isso aqui. Vem uma pedra. E pelo que eu vi, vem um tipo de pedra diferente para cada cadeira, né? Dentro de cada cadeira vem uma pedra dessa. Achei conceito, né? Achei bonitinho. Eu vou ver se eu tiro uma foto e vou botar uma foto aqui do lado para vocês ficarem vendo melhor. Em maiores detalhes. Que é tipo um mini obelisco. E vamos embora. Terminar de tirar a cadeira da caixa, né? Toda semana um nome diferente, suado, fazendo coisas aqui nesse canal. Mas é aí. Deixa eu tirar aqui da tomada as coisas. O seguinte é esse. Eu baixei o manual aqui. Porque não vem manual em papel. Vem um QR Code na caixa. Daí a pessoa tem que ler. Eu mandei para mim. E aqui está. Vou ficar vendo ele aqui do lado. Para poder montar o bicho, né? Vem um encosto, um assento, uma peça não sei o que. Quatro dessa, três dessa, uma dessa, cinco dessa, três dessa, quatro dessa, duas dessa, duas dessa, quatro dessa, uma dessa. Não sei. Não estou entendendo nada. Vou fazer de acordo com o que está dizendo aqui. Agora eu preciso achar essa coisa. Eu preciso achar essa coisa. Poxa, isso aqui não tem nada que encaixe não. É só botar? Está dizendo aqui, ó. Está só assim. Para dentro, para dentro, para dentro e isso por cima. Isso aqui por cima assim. Não encaixa em um cantinho não. Isso aqui só bota no meio de um buraco da estrela. Então é isso, né? É isso aqui. Como eu cansei de gravar antes, gravei só agora depois de colocar esses quatro parafusos aqui. E esses quatro aqui de lado também. Esses aqui eram menores, tipo um tamanho médio. Aí esses aqui são os tamanhos maiores. E ali dentro daquele saquinho tem uns que são dois bem pequenininhos. Ali ainda tem mais alguns, ó. Vou emborcar isso aqui. Botar em cima desse negócio que eu montei antes aqui. E eu acho que é isso. Primeiro eu vou apertar isso aqui, né? Na verdade, que está meio folgado ainda. Espera ainda. Quando for ficando pronto, aí eu vou mostrando. Mais fácil. Minha gente, eu estou me achando agora muito streamer. Muito gamer. Com minha cadeirinha nova. Você não tem noção como é a melhor coisa do mundo. Você poder encostar a sua cabeça. Encostar suas costas completas em uma cadeira. Não tem condição. Porque aquela outra não chegava nem na metade das minhas costas. Chegava nem na espada das costas. Contado sabe dormir agora. Mas deixa eu mostrar direitinho. De longe. Para todo mundo ver o modelo, como é o esquema, não sei o que. Esta é a cadeira. Da Elements. É o modelo Aqua. Ela tem quatro modelos. Aqua. Aí tem a de fogo, a de terra, a de ar. E outra que é Nemesis. Que é toda preta. Só que como eu comprei em uma loja aqui de Natal. Só tinha essa aqui disponível. A verde de terra. E a vermelha de fogo. Eu achei bonita. Muito confortável. Já sentei, já rodei, já deitei. Está funcionando. Deixa eu virar ela aqui. A bagunça ali atrás. Vocês perdoem, tá bom? Eu achei muito bom que os pés dela são de aço. Não são aqueles de plástico. Igual o outro modelo que eu tinha visto. E daí vai me sustentar. Espero que me sustente. Por bastante tempo. Essa aqui é a cadeira que aguenta até 150 quilos. Recomendado oficialmente. Na loja não sei o que. Olha o som aqui que ficou. Por que eu comprei essa? Porque tinha outra que eu estava vendo. Que dizia que aguentava até 140 quilos. Aí o rapaz tinha 130. Comprou a cadeira, sentou. E ela acabou quebrando alguns ferros de baixo. Então eu comprei essa aqui a mais. Para poder viver e ter uma vida útil maior. Com mais conforto, não sei o que. E a pessoa ser feliz para sempre. Então é isso. Sabe o que tinha para ser dito? Foi dito. O que tinha para ser passado? Foi passado. Falei dos livros que eu estou lendo. Da maratona, não sei o que. Das lives. Inclusive live. Eu falei que eu estava fazendo sábado de manhã live. Sábado e domingo de manhã. Nove e meia. Provavelmente eu faço esse final de semana agora. Então fica ligado aqui no Elefante Literário. Porque pode ser que venha aí uma notificação. Inclusive se você ainda não está com as notificações ligadas. Liga as notificações para receber o aviso de quando eu postar a live. Já para definir o lembrete. Curtir. Que é sempre muito importante. Mandar para os amigos, não sei o que. E a gente se vê aqui no final de semana de manhã para ler alguma coisa. Certo? Então por hoje é só. Espero que tenham gostado desta cadeira. Se alguém quiser comprar. Eu vou deixar o link do modelo que eu comprei. Do site oficial aqui no box de descrição. Tá certo? Para caso alguém queira ver alguma coisa. Especificações, não sei o que. Até o momento eu estou achando bem confortável. Exceto essa parte assim. Exceto não. É confortável. O assento tem umas subidinhas assim de lado. Sabe? Eu vou até mostrar. Antes que acabe o vídeo. Essas subidinhas aqui. Essa aqui e aquela outra do outro lado. Que minhas pernas. As laterais das minhas pernas ficam batendo assim. Mas tudo bem. Vai dar certo. Porque minha qualidade de vida foi de 0 a 500% em 40 minutos. 40 minutos. Mais de uma hora, né? Porque já está escurecendo. Nem estava escurecendo ainda. Estava só na minha cara quando eu comecei a gravar. Aí pronto. Espero que todo mundo tenha gostado. Fica ligado aqui no Elefante Literário. Porque de vez em quando está saindo vídeo. Toda semana tem vídeo aqui. Agora tem lives de vez em quando também. As redes sociais estão aparecendo aqui. Twitter e Instagram de vez em quando. Aqui pelos cantinhos do vídeo. Sigam lá. Porque eu estou mais presente. Principalmente no Twitter. Eu olho bastante as coisas. No Instagram eu posto pouca foto. Mas faço algumas histórias também de vez em quando. Então por lá vocês também vão ver novidades. E essas semanas que vão vir aí vai ter coisas novas também. Uma coisa nova na verdade. Se você assistiu até este momento. Muito obrigado. Deixa o seu curtir. Manda para os seus amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu. Alguém chegou no sinal da gravação. Ei. Cookie. Ei. Cookie. Sem vergonha. Está cansado, bebê? Cansado de perturbar? De tirar o juízo dos outros? Ih, bebezinho. Ih, bebezinho. Está com sono, bebê. Está com sono? Está com sono? Está com sono?